Música É um novo dia De um novo dia Que começou Nesses novos dias, as alegrias, verão de tudo, é por tudo, todos nossos sonhos, serão verdade, o futuro, é por tudo, é por tudo, é por tudo. O futuro, 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 o Hoje é um novo dia, de um novo tempo que se começou, esses novos dias, a alegria serão É só querer, todos os nossos sonhos, serão verdade, o futuro já começou A festa é sua, cuja festa é nossa, é de quem quiser, quem é A festa é sua, cuja festa é nossa, é de quem quiser Hoje é um novo dia, de um novo tempo que se começou, todos os nossos sonhos, serão verdade Hoje é um novo dia, de 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 um Legenda por Sônia Ruberti